Esse cara tá esperando, mano, tá aí. Isso aí é tudo deles aí, ó? É. Tu morreu. Tu morreu? Por que tanta violência, rapaz? Pronto, hein? Vixi, já cheguei morrendo. Eu tô errado, tô errado, tô errado, tô errado. Eu achei. Rapaz, ele só não morreu porque não... Porque o bicho não quis bater, viu? Ele só não morreu porque os bichos não quis bater, velho. Ele desceu logo umas duas seguidas, viu? Ele já tô sem mano. Nossa. Deixa eu ver. Eu mesmo vou me trapar. Mas como é que eu faço isso, mano? Tem que... É o cúmulo da velocidade, mano. Tem que trancar a gaveta e jogar a chave dentro aqui, ó. É assim? Aí, ó. Agora eu tô preso. Deixa eu ver. Mano, eu me prendi. Eu tô preso. O miserável é o miserável. Como é que sai daqui, mano? Peraí, tem um esquema. Vieram me pegar aqui, mano. Tem como dar um salve? Tem como dar um salve? Vou dar um salve pro... 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 Ai... Vai descer. Me pegaram, mano. Pro... Me pegaram. A CIDADE NO BRASIL 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 A DOC TO DO A CIDADE NO BRASIL UBIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Mr. Wolf and the Hunter Squad have discovered that Dr. Giroux has relocated his laboratory and created more powerful versions of Android. Professor Chiaki and his team have developed a new achievement system on skirmish grounds. Hunter Squad has found Mystic Wolf. Proceed immediately to Hunter Squad headquarters for more information. The lab technician has developed a completely new system for gathering information about monsters and how to combat them. A vast expanded base of the new version of metal coolers has been discovered near South Capital. Dr. Brief has developed completely new implants. The West Capital Board is beginning to create new job positions. The first possible profession will be archaeologists. There are rumors that Alter has opened the path to the planet of destruction. Surely there will be adventurers who will want to visit it. The summer update is approaching by leaps and bounds. Se você curte um baiac com a versão totalmente atualizada 13.21, aquele otte é o seu otte. Melhor baiac da atualidade com todas as funções, todas as atualizações pra você se divertir. Jogue agora aquele otte. O melhor e maior site pra você multiplicar as suas tibia coins. No TPJ tem sorteios diários de tibia coins e também de itens especiais do global. No site tem um sistema de up level que você vai acumulando chaves pra abrir as caixinhas. Pra multiplicar também as suas tibia coins. Você já conhece Elderon Online? Um novo servidor personalizado. Descubra lugares antigos e conhecidos com um novo visual. Lute contra novos inimigos. Colete vários recursos. E use a alquimia para criar seus próprios suprimentos e runas também. Forge novos equipamentos. E use seus novos poderes para derrotar fortes criaturas demoníacas. E resolver mistérios e missões. Acesse Elderon.online Sempre estou vendo lives com a qualidade de uma batata. Então vim resolver o problema de mais ou menos 70% das lives de tibia que sempre tem quedas de FPS. No seu OBS você vai em configurações. Depois na aba vídeo deixe como na imagem. 60 frames e 1080p. Agora confira na aba de saída se sua taxa de bits está acima de 4000. Qualquer valor acima é válido. Pode jogar bem alto que não vai prejudicar em nada. Faça o teste e veja se seu computador dá positivo. Seu Neuron Pentium 3 vai aguentar. Até mais. Para 예쁘ar. Até mais. Tá чего a gente Scraliar. Todo mundo explica. Nada ganho. Veja se concentrar. Não é muito mais cal Huejo. Vou resumir com duas palavras. Para, bem. Só tirei e entrei. Vou tancar, viado. Nossa! Praticamente sumiu. Não, Vini. Nossa senhora. O Vini vai morrer. É claro. Olha o Vini. O Vini lorando a sala inteira. Vai morrer, Vini. Tudo bem. Mas vamos lá. Olha. 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 Mas tipo sempre aqui, ó, 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 vai raspando a cara na parede aqui e vem pra cá, aí agora mata esse desgramado aqui, você não pode ficar andando no meio da rua não. E dando dicas. Aí né, pega o balzinho, matou o bicho ali, toma, pegou o balzinho. Era isso? Que bosta! Que bom! Desce aí na minha presença, eu vou ter assim, amor cradinho. Vou lá fazer sua passagem. Se você gostou, se você curtiu, deixe o like. Não seja mão diva, é de graça. Se inscreve no canal e ative o sino, é meu chapa. E até o próximo vídeo.